Que vai ser uma bala Amoral, você morreu Valeu Dizia Estão nem travando Novo Atual Me Haltido Querido Porra, é maluco que abrir isso aqui não Não é? Abre, pera Abre, pera O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Aqui! Morte! O que você tirou no meu? Não! Loh! Seifer tá aqui ainda, né? Deixa eu ver que sua porra morreu, não Caralho, velho! Eu tô achando que a Cid tava mirando minhas costas Tá, viado? Caralho, eu vim abrindo do lado pro céu, né, viado? Tudo bom! Morrendo só por aqui, né? Nossa, nossa! Ainda bem que é horrível Caralho, velho Cesta um inimigo Vou tirar a cara, peraí Você! Eu não ligo pra ela não, mano Quero isso aqui, ó Sabedoria, mano Sabedoria Caralho Tá, eu não tava esperando tudo isso, não Caralho O cara me reviveu Não ficou de mira, não, mano? Caralho, que loucura É, eu fui totalmente desligado da vida, viado Caralho, eu vi um monte de efeito na tela Eu falei, ah, foda-se Não vou parar Caralho, é time, né, viado? Vai tomar no cu Porra, vai tomar no cu, mano Que isso, cara? Porra, gravado dez horas, mano Nada Ah, vai tomar no cu Ah, viado, qual foi, mano? Olha os times, viado Olha os times, mano Que isso Hum, que zé Vai abrir um cara aqui, já, já Na minha tela eu vou matar esse cara, viado Juro por Deus, gente Na minha cabeça eu tinha matado esse Yoru Caralho, ó Ah, eu ignorei ela, esse viado Eu tava ignorando essa vagabunda Tava com nove balas só, nem ela vai matar os dois E aí Muita Caralho, man Câmera derrota Caralho, se sai com a boca da puta que essa porra é dessa câmera, eu não sei onde é que essas porra fica colocando câmera, cara. Como é, brilho? Você já se divertiu, minha vez. Spike no chão, B. Na moral, você morreu. Spike no chão, A. Fênix abatida. Samanda chão. Fica da simpática colagem. Fica grossa. Foda, foda. Fênix abatida. Não, é. Cortando a visão. Cortando a visão. O antigo jogador vivo. Oitenta do Fenix Oitenta do Fenix Alguma coisa Seus 140 Se quiser eu te faço um Alojob Pelo amor de Deus Proverça mano Não se vocês entendam Que eu estou cagando e andando com ela viado Eu só quero entender do jogo Eu só quero entender do jogo Eu quero aprender o jogo, saber abrir pixel no jogo, entender o que acontece no jogo, saber o que cada bonequinho tá fazendo no jogo. Cara, eu não tô preocupado com elo, rapaziada. Minha menor preocupação nesse jogo é o elo. Eu poderia tá ferro nesse jogo, cara. Se eu tivesse aprendendo, tava ótimo pra mim, entendeu, mano? Foda-se o elo, irmão. Foda-se o elo. Eu não tô preocupado com elo, cara. Esquece essa porra, mano. Eles vão temer o sexo. Veja exatamente onde você está. Mergulho em trevas. Eu ouvi esse filme, eu queria matar ele rápido, entendeu? Não. Sua missão não acabou. O rapaziada fica falando de elo pra mim. Ai, eu faço aula de elo pra você. Ai, vem duo, eu te subo de elo. Cara, eu não tô preocupado com elo, mano. Tô preocupado em aprender o jogo, velho. Pra aprender a jogar o jogo, meu elo vai subir, consequentemente, tá ligado? A partir do momento que eu aprender a jogar o jogo, o Manoelo vai subir, velho. Um time ruim ou não? Por quê? Porque eu vou tá, tipo assim, à frente dos caras, mano. Caraca, eu tô ali pra aqui, velho. Caraca, eu tô ali pra aqui, velho. Ai, atiraram nela. Inimigo no meio. Recarregando. Cortando a visão. Tá passando ainda, cara. Já são 30 segundos. 80 do Yorun. Tá embaixo já. Tá embaixo isso. Aí, viado. Aí, viado. Aí, quer reclamar de mim. Ó, atirando pico aqui, viado. Ó, outro aqui. Aí, aí. Como é que eu sou mais perdido que isso aqui, viado? Aqui vai ser uma bala. Não, você morreu. Olha aí. Conhece minha ex-namorada nesse jogo. Conhece minha ex-namorada nesse jogo. Já vamos. Não vai abrir a mão na sua filha da puta. Caralho. Um badinho, mané. Certo, é um minuto. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso é numa armada. 30 segundos. Spike no chão. B. Onde pode ter mais um aqui não? Mas tá revivendo o cara pra quê, demônio? Cara, o cara tá parado lá, ele vai matar todo mundo disso Não entendi por que que ela ressou o cara, viado Fez sentido esse res dela? Não poderia ter guardado pra esse round aqui agora? Porque tipo, vai ser armado dos caras? Ou eu sou maluco? Não dá pra entender nada, viado Ah lá, ela poderia ter me ressado agora, tá ligado? Caralho, mano, o cara lá massou agora Pô, viado, mas a clove ali também me deu uma patinetada Que eu não entendi nada, viado Devia ter jogado fechado mesmo Não tava esperando sua confiança toda não Então, o cara tá fazendo a intro de close E aí 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 E aí